Fala aí galera, mais um vídeo do canal do Rinkai Gamer, eu estou de volta com mais uma live, mais um vídeo de Uncharted 4, a Fifizento. E aqui eu acho que eu vou apanhar. Agora que eu estou vendo, estou jogando com a tela pequenininha, porque eu estou jogando no monitor do computador, pô, está estranho essa tela aqui, está muito pequena. Essa é a live do mais brabo? Não, não, a live do mais brabo é de um tal de RAM. Não, não sei se eu ouvi falar. Caraca, moleque, tu está desaparecido aqui nessa live, tu nunca mais apareceu, tu era o cara que estava em todas as lives. Achei que tinha acontecido alguma coisa contigo, tinha, sei lá. Caraca, quatro pessoas, vai ser uma boa galera do nada, estou até perdido aqui no jogo. Mas vou morrer muito aqui, eu sempre morro nessa parte, vei. Deixa eu chegar um pouquinho para trás, para ficar mais confortável. Ah, mano, vou meter o louco, dane-se. Caraca, eu estou com uma pistola metralhadora, vei. Pistoladora. Caraca, eu vou morrer muito, eu vou morrer muito. Meu Deus, eu tenho um sniper, vei. Puta merda, vei. Nossa senhora, trabalho, mano. Eu estava fazendo uns corre por aí. Porra, deve estar magrinho, correndo assim para a cara que está há muito tempo então correndo, porque eu não te vejo aqui há muito tempo, vei. Porra, eu tinha que ter um jeito de explodir esse desarrombado aqui agora. Vou fazer esse sniper maldito. Mas eu vou pegar ele. Ele é meu alvo. Quero só o sniper, vei. Esse jogo... É do mula lá? Tá ligado? Mula? Não sei não, mano. Sei nem ao que você está se referindo, meu parceiro. Menos um. Vamos! Vamos morrer de novo, essa senhora. Putz grila, mano. Atalho, meu irmão. Ai, eu vou morrer. Aquele que rima com simula. O que você está falando, moleque? Porra, esse colete é bom, hein? Não, 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 cara. Estou jogando no Playstation mesmo, cara. Está viajando? Esse jogo só tem para Playstation 4. No dia que eu estiver jogando nisso daí, vai ser o God of the Ascension, velho. Estou quase comprando um Play 3, cara. Só por causa disso, velho. Tu não está ligado. Porra, vai ser muito trágico se eu comprar um Play 3 só por causa disso, tá ligado? Eu vou me sentir um burguês nojento para comprar um videogame por causa de um jogo. Eu vou me sentir mal, tá ligado? Eu terei que comprar e vender. Ou arrumar um emprestado. Tem um sniper lá embaixo, maluco. Que isso? Vou pegar esse desgraçado. Eu vou pegar esse desgraçado. Não! Não! Nossa Senhora! Meu Deus do céu, que bosta que eu fiz, velho. Próximo, vem. Vem, vem. 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 Calma. Aonde eles foram? Meu Deus do céu. Ele se esconde muito bem. Cara, que susto, maluco. Eu bati em você agora, Sully. Galera que está assistindo aí, por favor, se puder me ajudar compartilhando na live, tá? Você também, Xander. Sumidão, mano. Na moral. Poxa. O cara estava em todas, irmão. Aí é Flórida. Mas essa distância não vai não de fuzil. Será que vai ter que ir lá, velho? Vai ver que os caras estão indo lá para o outro lado. Então, acho que vão vir para cá. Sumidão. Tem dois aqui. Que beleza. Caralho, vai todo mundo morrer, maluco. Caralho, muito cego, velho. A música não colabora muito, né? Caralho, vem muito caro, velho. Ah, cara, eu estou com preguiça de sair trocando um tiro, mano. Mas, pô, essa parte aqui é muito longa. Eu estou aqui. Foda que eu vou morrer. Vou morrer para caralho. Caralho, vai todo mundo morrer. Batei um. Batei um. Eles vão atirar nessa porra, dessa bagulha que vai explodir na minha cara, maluco. Pô, isso é um burro para caralho. Tem um bagulho aqui na minha frente para explodir, velho. Vamos clavar a pistola, velho. A pistola empaia, né? Mais shoreline é muito bom, né? O cara, chamar uma pessoa de shoreline. Cabelinho do nariz, né? Caraca, meu Deus do céu. Ai, meu olho cheio de lágrima. Vem uns cinco na mão, já. Olha isso, ó. Sim, eu arranco o cabelinho do nariz com a mão. Meu Deus. Eu odeio o cabelo do nariz, velho. Eu estou com preguiça de pegar a máquina para cortar e vai na mão, velho. Deixa eu abaixar o volume dos... Então, eu fico lisonjeado. Então, porque eu falei quatro, agora tem três, né? Nossa senhora, achei que eu ia morrer. Carma. Por que ele pulou pela frente, velho? Podendo ir pelo lado do carro. Podia ter um leão, alguns bichos assim, né? Pô, estamos em Madagascar, velho. É tão errado pensar que poderia ter algum bicho selvagem, sei lá, aqui. Se tem, eu não lembro. De hora que eu já zerei esse jogo. Eu já sei que eu vou ter que puxar o carro na corda. Eu já vou deixar o carro aqui, já. Eu vou dar uma olhada por aí. Deixa eu ajeitar essas lâmpadas aqui, gente. Essas lâmpadas aqui não estão tão legal. Uma das lâmpadas funciona mais forte do que a outra, velho. Mas acho que isso também vai ficar muito perceptível no vídeo. Então, quanto deve pro Alcanzar? Ah, metade. Metade do quê? Bom, a gente só sabe do pouco de canto. E foram 400 milhões? É, mas se a teoria do leito está certa, eu tenho medo de continuar. É, eu vou falar que era 200 mil, nunca se conta para os parceiros, enquanto o trabalho vale. Eu não queria ser bem parceiro, velho. Meu Deus. Vou escorregar por aqui. Era pra ir fazer isso. Estamos prontos. E lá vamos nós. Tá, era pra essa pedra sair mesmo, então. Beleza. Segura firme, carô. Eita, porra. Eu não lembrava disso, não. O cara vai dirigir o carro na vertical, velho, ó. Vamos, vamos. Você tá bem? Já tive melhor. Nos tira daqui, garoto. Segura firme. Ave Maria cheia de graça, o senhor é composto que bendita sojinha da terra. Calma, garoto. Calma. Agora que você tem que falar, Nathan, da utilidade do cabo. Ou ele deve falar, sei lá. Tá, se segure aí. A chance disso dar errado é muito grande, o cara jogar um carro assim, numa ponte de madeira. É, tô até meio decepcionado. Só um pouco. É, pra descer aqui, o carro é pra subir. Olha esse carro subindo, meu Deus. Vai aqui. Galera que tá chegando, eu acho que ia se inscrever aí. Meta de 300 inscritos. É, nós tamo junto. Quem tiver pelo WhatsApp, não esquece de... Pelo WhatsApp, ó. Pelo Facebook. Não esquece de entrar no canal, que tá logo acima o link. Que tá logo aqui. Um tesouro aqui, hein. Que eu vi algo brilhando. Tá aqui, ó. Caraca, ó. Caraca, tá por onde eu entro nessa jossa. Será que é que pelo canto eu não tinha visto? Não. Ué. Por aqui? Também não. Aparentemente não. Será que aquela... Eu não fui àquela porta ali. Ah, é aqui mesmo. Sam, me ajuda aqui. Sim. Vamos ver o que tem aqui. Vou falar, quero ver o Sully pulando. Ele pulou. Ah, eu queria dar muito um tiro ali, velho. Ah, eu queria dar um tiro ali, velho. Ah, tem alguma coisa aqui atrás. Sam? É. Tudo eu pede ajuda. Vamos lá. Troca. Tem que demoler. Tá, vamos dar uma olhada. Tá, vamos dar uma olhada com isso aqui. Tá com essa coisa, galopo? Meu Deus, uma abelha. Abelha. Vocês ouviram a abelha? Parou embaixo do microfone. Parou embaixo do microfone. E ele foi. Sam, peraí. Porra, abelha. No meu pé não, abelha. Pelo amor de Deus, abelha. Sai daqui, abelha. Olha, eu sou contra matar a abelha. Mas se você ficar me incomodando, vou ter que te matar. Porra. Agora que eu tô sentindo coisa no meu pé sem ter nada. Só não quero ser picado pela abelha, velho. De resto, tá suave. Pode até morar no meu quarto. Aqui é de outro pirata, né? Ah, esse aqui é do Way Vermelho. Olha a escada aqui pra descer. Sai, abelha. Sai. Não consigo nem gravar em paz. Não consigo nem gravar em paz. É claro, nunca é fácil assim. Nunca jogou um Charted, o Sully. O Sully nunca jogou um Charted. Inocente. Você é o Dimas, né? Ah, são Dimas. Ah, moleque. Tá ficando muito chartzeiro, velho. Sai. Só escuta ela batendo na parede. Fazendo zzzzzz. É a trupe. Cara, se você vir aqui, eu vou ficar muito bolado com você, cara. Sai. Então, acionar alguma coisa? Talvez. Um dos braços ou... É, vai lá. Qual é? Rapazes, depois de cutucarem o coitado do Sully, Dimas, acho que vocês deveriam dar uma olhada nisso. Sai. O trapézio só pode ser o vulcão. A coroa é a baía do rei. Achamos um mapa, cavaleiros. Victor, você é um gênio. Ah, ela tá na... Sai. Sabe por que você tá aqui no... Essa torre se alinha com o símbolo do Avery. Ok, e os outros símbolos devem ser as torres da época do Avery. Quer dizer, nosso tesouro deve estar numa delas, certo? Haha, mas em qual? Eu vejo 12 torres. Ei, Victor. Hum, tem uma abelha me dando outra varela. Você não começou a fumar cigarro, por acaso, né? Não fomos os primeiros a chegar aqui. Não fomos os primeiros a chegar aqui. Não, 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 não. Caralho, quase que eu morri, maluco. Nossa senhora. Caralho, com você aqui na live, mas presente. Eu me buscava. Vocês verem que minha mira tá excelente, né? Não, 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 não. Eu tô na pistola, moleque. Agora sim. Agora eu tô preparado pro crime. Acabou os caras. Bem, não vale a pena. Vou morrer, vou morrer. Vai tomar assim, ó. Toma. Tá esperto, otário. Vamos lá. É... Meio oculto. Estou preocupado ultimamente, mas curto todos os vídeos que você coloca. Essa parte do jogo... É NPC demais, véi. Eu nem gosto de pegar dúvidas, véi. Peguei só pra matar esses caras que os caras estavam... Enjoados aqui em San Diego. Eles descobriram as torres também. Localizações, símbolos, esquemas... Tá, e agora? E agora? Nos ferramos. Porque nós somos só 13 e sabe-se lá quantos eles são. E já saíram na frente. É, mas eles ainda não sabem qual é a torre. Ótimo, Nathan, porque nós também não. Nós sabemos. Olha, tem uma fenda aqui. Logo, ali tem uma igual. Tem certeza? Porque também podia ser essa aqui. Merda. Ah, mesmo assim... 2 já é melhor do que 12. Com certeza. Eu fico com essa torre. Você e Sully ficam com aquela. Essa parte é boa de 13 mesmo, de 12. Exato. E se a gente quiser ter uma chance de pegar eles, temos que nos separar. Sam, só espera um segundo. Do lado, ele foi embora, gente. Do lado, ele foi embora, gente. Ah, droga! Se você der de cara com o Shoreline, chama a gente, ok? Até mais. Vamos, Nate. Vamos, Nate. Temos que ir logo. É. Ah, eu lembro. Estou no meio da cidade. Certo. Lá está nossa dor. Você acha mesmo que todo aquele tesouro vai ficar parado... ... ... ... ... ... ... ... ... ...